Dia 9, dia 9 agora, nesse mês de outubro, às 21 horas eu estava no Clube Naval do Rio Janeiro quando chegou o governador Witzel e me viu lá, foi uma surpresa, eu estar lá, e para mim também, que eu fui no aniversário de uma autoridade brasileira, ele chegou perto de mim e falou o seguinte, o processo está no Supremo, eu falei, que processo? O processo, que processo? O processo da Amarelli, o que eu tenho a ver com a Amarelli? Não, o porteiro citou o teu nome, ou seja, Witzel sabia do processo que estava em segredo de justiça.